Fala, pessoal! Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos! Eu sou Ivan Davis e estou começando aqui mais um vídeo para este singelo canal. E eu falo aqui, sem medo de ser feliz, que eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes do qual eu já vou começar a gravar agora. Eu peço que vocês não chamem isso de entrevista, porque quando a gente fala entrevista o negócio fica muito sério e a responsabilidade aumenta. É um bate-papo, tá bom? E a pessoa que está aqui do meu lado, a pessoa que está aqui do meu lado é um dos maiores nomes da nossa música brasileira, o que dirá do mundo? E eu peço... Olha, eu vou dizer mais uma coisa aqui. Antes que ele fale, eu vou dizer mais uma coisa. Nada do que eu disser aqui nesse vídeo a respeito desta figura é exagero, tá bom? Nada do que eu disser é exagero. Ah, o Ivan está exagerando. Nada do que eu disser é exagero. Nós estamos aqui do lado do Russell Bala, que é um dos maiores roqueiros que eu tive a oportunidade de conhecer. Um cara que tem uma importância muito grande para o rock mundial, principalmente para o heavy metal. É um cara que me dá uma honra tremenda de conversar. É o primeiro desse quadro que eu estou querendo trazer para o canal, que é um bate-papo musical. A gente já trouxe para cá para o canal viajantes, já trouxemos DJs, amantes de cultura pop, mas músico mesmo, na essência da palavra, é o primeiro. E a gente já está começando com um carrão de cena, que é o Russell Bala. Ele é simplesmente o vocalista e baixista de uma das primeiras, ele vai me dizer, porque tem uma polêmica aí, se é a primeira, se foi o primeiro disco da primeira banda de heavy metal do Brasil, que é a banda Stress, vem lá dos anos 70. Eu já falei demais, eu vou passar a bola para ele agora. Ele vai se apresentar, vai falar com vocês. E eu já vou pedir, depois da apresentação dele, para ele já engatar aí uma história lá da adolescência, lá da infância, como é que começou a paixão pela música. Meu amigo, a palavra é sua. Grande, Davis. Obrigado, meu irmão. Depois da introdução, eu acho que vou até ir embora, para não estragar o que tu fizeste aí. Meu irmão, é um prazer também aqui contigo, estrear também essa tua nova caminhada aí agora, como um bate-papista aí, agora da internet, para não dizer um entrevistador, não é? É, a responsabilidade está muito grande quando a gente fala que é entrevistador. Então, meu amigo, é um prazer estar aqui contigo e dividir um pouquinho dessa história, de mais de 40 anos aí de estrada. E a minha paixão pela música, respondendo a tua pergunta aí, ela começou muito cedo, irmão. Eu lembro ainda bem que, aos 2, 3 anos de idade, eu ouvia a rádio, né? O que era o que tinha à disposição na época? Ainda não existia nem a televisão ainda, né? Assim, para o público normal, né? Só os fodões aqui tinham a televisão aí. Então, a gente ouvia no rádio, né? O Iê, 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 né? Que naquela época era a música mais agitada que tinha, era o Iê, Iê, Iê. E eu lembro bem que quem começou essa história lá foi a Celi Campello, né? Com aquele... Tamo um banho de lua... Rapaz, aquilo, quando eu tocava na rádio, o molecada ficava, né? E eu era um moleque, né? Que eu ouvia aquilo, porque tinha muita música, muita música romântica e tal, aquelas coisas, mas quando eu tocava o Iê, 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 minha irmã, o molecada pirava. E eu, lá com meus 2, 3 anos de idade, eu pegava a vassoura, né? E eu começava a headbandar com a vassoura, simulando a guitarra, né? Eu nem sabia, imaginava que um dia eu fosse pegar aquele instrumento e fosse ser a minha profissão, né? então logo desde cedo eu tinha essa paixão pela música mais agitada e o que estava na o que estava em voga na época assim, que estava arrebentando era o movimento da Jovem Guarda então ali, dias de domingo tinha um programa lá da Jovem Guarda liderado pelo Roberto Carlos, Erasmo Vanderlei e tal e eles lançavam aqueles modismos também que colavam muito bem, que era a calça cariombeque, que era o primeiro disco nacional, só que era um disco bem fuleirão mesmo, eram de cinza não era azul, eram cinza assim e tal aí tinha o cinturão cariombeque, era bacana com fivelão assim, porrada com cariombeque, aí tinha os anéis que eles usavam, que era o anel brucotubo o anel caveira, umas modas que eles lançaram lá, e tinha o anel que a gente roubava da antena do Fusca aquela base da antena do Fusca a molecada saia ali e tal o anel aqui e tal fazia um anel daquilo então, só para resumir mais essa história para não me alongar muito, muito cedo eu comecei a curtir o Yeyee com o movimento Jovem Guarda e aquilo realmente tomou conta daquela criança que pegou aquela paixão pela música mais agitada que depois do Yeyee seria o Rock and Roll Hard Rock Pop, Metal, enfim todas as ramificações do rock que vieram depois o Jovem Guarda é o que nós tínhamos de rock nessa época você viveu você sabe bem o pessoal fala que era careta mas era o rock brasileiro da época paciência não, careta nada aquilo era muito muito desbravador para a época subversivo, o cara usar o cabelo comprido ali aquilo parecia não comprido na época, mas o cara ter aquela franja aqui já e cobrir da orelha já era o cara estava quebrando os tabus porque o padrão era raspado do lado quando não era aquela cuia que o pai colocava na cabeça e raspava o resto todinho e a gente ficava com aquela parada na cabeça aqui no meio então o cara via os caras estavam com aquele cabelo já comprido aí o medalhão aquilo fascinava a garotada e me fascinou então aquilo o movimento da jovem guarda realmente foi precursor do movimento rock no Brasil e eu não desvereço não porque ali tinha muita coisa legal os cantores eram um monte a maioria dos cantores tipo 90% dos caras ali cantavam de verdade cantavam bem tinha as aplicações é claro um aqui outro ali mas ali não tinha como disfarçar a voz do cara porque ali a voz do cara era aquilo mesmo as bandas tocavam ao vivo dos programas tanto é que às vezes no rádio antes de ter as gravações os programas de rádio eram ao vivo as bandas iam pra lá e tocavam ao vivo então era tudo muito assim muito novo aquilo era muito legal a pessoa ir descobrindo aos poucos aquele movimento ali e a gente se identificava muito com aquilo porque era era o que se tinha de de transgressor digamos assim na época da nossa infância e depois da adolescência eu não vivi a Jovem Guarda mas eu me sinto como se eu tivesse vivido porque a minha mãe ela é muito apaixonada pelo movimento da Jovem Guarda muito apaixonada mesmo e boa parte da minha infância hoje quando eu estou na companhia dela sempre está tocando alguma coisa e eu me sinto um pouco parte dessa fase apesar de não ter vivido por conta da influência que a minha mãe tem ela é uma apaixonada por esse movimento e é interessante porque como eu sou um pesquisador musical às vezes eu conheço a música internacional você deve saber bem que era uma época que faziam as versões e ela vem cantando em português e eu digo caramba até essa foi feita em português também enfim era porque chegava os dias chegavam com muito atraso aqui os originais então as bandas brasileiras faziam as versões era muito normal os The Fever de fazer versões o Renato Seis Blue Caps e tinha uma banda inclusive vê se na tua pesquisa chamada Brazilian Beatles eram os Beatles brasileiros que eles faziam realmente eles iam em cima das músicas dos Beatles mesmo então tinha a galera que fazia a versão de um modo geral pegava as Stones pegava outras coisas tinha os Brazilian Beatles que faziam as versões só dos Beatles mesmo então eles não foram muito à frente mas na época arrebentavam aí a gente conhecia a música dos Beatles com os brasileiros muito antes com os originais os Beatles os Stones enfim certo meu amigo aqui eu fiz um esqueleto pra gente seguir um norte pra gente não se perder pra ter um início meio e fim mas a partir do momento que você quiser contar uma história você fica à vontade eu ia te perguntar aqui uma coisa que eu já sei mas quem tá assistindo a gente de repente não sabe ainda os instrumentos que você toca né e também acrescentar que você é vocalista das bandas por onde você passou você é baixista né vocal mas tem algum outro instrumento que você pô Ivan isso aqui eu também seguro a onda bacana dá pra levar tranquilo bom eu o primeiro instrumento que eu aprendi foi o violão normalmente assim e eu aprendi o violão assistindo o guitarrista minha banda lá no início assistindo o guitarrista dando aqueles acordes ali e tal aí eu ficava olhando um dele e com muito sacrifício na época eu consegui comprar um violão de segunda mão porque o instrumento era caro né então pra você ter só uma ideia aí Ivan uma guitarra Giannini que era nacional na época que era a melhor guitarra nacional na época ela custava hoje em torno assim da moeda real uns oito a dez mil reais entendeu então era muito difícil alguém da periferia alguém de uma família menos tradicional ali menos de posses ter um instrumento desse tipo né então o que que acontecia era só os os filhinhos lá dos mais bem sucedidos é que tinham os instrumentos né e os músicos realmente eles ralavam muito pra comprar esse instrumento então eu aprendi um violão né a tocar o violão que era um violão que eu comprei a duas penas e eu tenho um ouvido excelente meu ouvido é muito bom eu não sou um grande músico mas meu ouvido é quase perfeito assim pra sentir a sonoridade das coisas então eu comecei a tirar as músicas de ouvido então eu sou um autodidata né aprendi a tocar e tal e tal e ao mesmo tempo que eu aprendi a tocar as notas ia cantar rolando né alguma coisinha aqui mas sem nenhuma pretensão de algum dia ser um vocalista eu queria é tocar música porque a música tava na minha vez muito cedo como eu te falei depois do violão o próximo instrumento que me deu vontade de aprender foi o contrabaixo um instrumento que me fascinava aquele som grave pesado e tal e foi um instrumento que eu aprendi já nos ensaios já com estresse né eu já usava o instrumento do machista lá e aprendi algumas notas e eu tinha um piano em casa também um piano grande que já era desde criança esse piano tinha por casa e eu comecei a dedilhar algumas coisas ali e comecei a tirar algumas músicas aí eu já aprendi um pouco de teclado né e no ensaio também nos testes nos intervalos eu sentava na bateria ali tocava e tocava direitinho ou seja eu toco um pouquinho de cada coisa eu toco bem nada assim eu faço só um feijão com arroz ali pra suprir minhas necessidades e me tornei batista por acaso foi que o batista na época pediu da emissão em cima da hora e disse tu vai tocar o baixo nesse show que era depois da manhã aí eu meti ficha o pessoal gostou e aí eu me tornei vocalista e baixista perfeito a terceira pergunta que eu te fazer quando foi que apareceu as primeiras chances das primeiras apresentações e aí a gente entra de com força na história do estresse quem conhece um pouquinho da tua história sabe que a banda começou em 74 mas você se não me engano entrou em 75 não foi isso? foi final de 75 e aí começaram as primeiras oportunidades primeiros shows e tal conta pra gente só um pouquinho dessa parte de introdução aí aí daqui a pouco a gente entra nos anos 80 sim a minha a minha história com a música com a música profissional eu posso dizer que começou ali quando eu entrei a escola técnica né final de 75 pra 76 naquela virada ali eu conheci um cara chamado Wilson Silva Wilson Mora da Silva ele me viu cantar lá numa música do Led Zepp lá no canto da sala aí cara é o seguinte naquela época se tu vês um roqueiro dizia caramba tem um roqueiro aqui onde é que tem um roqueiro porque a gente era assim tão tão raro né o cara curte rock nós éramos seres extraterrestres naquele momento né que tava no auge ali daquelas músicas populares aí chegando a disco music e a galera do rock realmente não havia movimento nenhum assim né o que se tinha de rock na época eram bandas de baile que em determinado momento do show eles tinham sete ali né que entrava o rock e tal aí era isso que tinha mas não havia nem rock autoral né então aí quando o Wilson Mora também viu cantando o Led Zepp eu falei porra cara tu é roqueiro tá cantando o Led Zepp eu tô cantando o Led Zepp é roqueiro eu também sou e tal e começamos a conversar e roqueiro era assim um conhecia o outro e a amizade já era no alto automático velho aquela identidade ali né com a pessoa que tinha né mesmo gosto musical aquilo era muito raro então você tinha uma empatia imediata com a pessoa né e aí o Wilson na época ele me disse olha fala eu tenho uma banda que a gente toca faz ensaios no fim de semana e a gente tá precisando de um vocalista hoje não quer ser nosso vocalista lá eu disse cara eu não pensei em cantar na minha vida eu nunca cantei não sei eu acho eu não sei se o seu pra ser vocalista ele disse não você vai lá no ensaio a gente faz uma brincadeira um teste lá tá bom com o dia desse eu vou lá eu adiei até que num sábado desse ele foi na minha casa me buscar mas agora tu vai agora tu vai no ensaio comigo aí me apanhou no ensaio me chegou lá os caras lá e aí já foi me apresentando olha rapaziada esse aqui é o novo vocalista assim né na maior aí eu digo pô meu Deus eu já sou novo vocalista eu fui deixando né e aí fizeram um teste lá comigo para cantar alguma coisa aqui o que tu queres cantar aí eu não sei bicho aí canta uma do Nazaré pô Nazaré logo né olha o estreito vai cantar a música do Nazaré que eu era o vocalista mais foda da história da humanidade né aquela voz desgracenta do cara lá e aí qual é o tom que canta aquela música do Nazaré assim rapaz tom que eu conheço é só o tom de R puxa qualquer um aí que eu não sei não sabia nada de música assim na parte né de teórico aí eles puxaram lá não sei se vai dar para ouvir aqui será que sai som opa vamos lá dá para ouvir aí dá dá para ouvir aí a música que eu não esqueci é assim é uma música fudida lá sabe vocal alto pra caralho é aí eu cantei e saiu direitinho né e aí os caras pô bacana e tal e canta essa outra canta essa outra quando eu vi o pessoal me aprovou ali na hora né e uma coisa interessante também Davis é que é eu era um garoto da periferia criado assim né ali nos Jurunas com a cidade velha ali né um moleque que joga bola é papagaio aquele moleque normal né com com amigos ali de todo mundo meio pobrezinho ali nós éramos da periferia ali ou seja quando eu cheguei lá os amigos lá já tinham uma estrutura muito boa né eles já tinham um estúdio de ensaio onde era bem fechadinho tudo isoladinho ali e tinha ar-condicionado velho porra já pensou ar-condicionado nos anos 70 era uma maravilha né então era artigo de luxo aí ar-condicionado bacana e eles tinham instrumentos ali tudo novinho né bateria era um canto ali a guitarra tal e pô e aquilo ali me fascinou né porque eu eu tinha música na veia ali mas só como ouvinte né como um consumidor e naquele momento ali eu tava produzindo alguma coisa nem que fosse uma coisa modesta ali amadora né que era bem amador mesmo mas pô tava saindo ali daquele grupo grupo de amigos né tava saindo música né ou seja a gente tava produzindo algo sonoro a gente não tava só ouvindo né e aí a coisa foi ficando mais séria né e a gente foi os ensaios eram sempre sábado e domingo e todo mundo com 15 anos de idade ou fazendo 15 anos de idade de 14 pra 15 anos né e as primeiras apresentações já respondendo a tua pergunta como foram as primeiras oportunidades elas foram nos 15 anos dos amigos entendeu então tudo quanto era amigo tava fazendo 15 anos amigos e amigas fazendo 15 anos e aí eles sabiam que a gente tinha uma bandinha ali né de garagem ali e eles convidavam a gente olha pô vai ter 15 anos fulano leva a banda lá pra fazer um som aquela coisa né de moleque e tal e as nossas primeiras apresentações então foram assim nos 15 anos dos amigos tudo muito informal né aquela coisa aí assim nenhum profissionalismo né eu lembro até que a primeira apresentação que eu fiz eu tava tão envergonhado que eu fiquei quase de costa pro público assim cantando de frente pra banda sabe então né tão novidade que era aquilo lá e a gente eu lembro também que a gente vestiu todo de preto não vamos todo mundo de camiseta preta né ah camiseta preta camiseta caramba né mas ali já foi o início né então as primeiras eventos foram uns 15 anos aí depois né que e a segunda parte que eu falo daqui a pouco talvez a parte aí que é a parte a gente já começa a tocar para o público né aberto agora eu vou fugir um pouco aqui do que eu programei pra te fazer uma pergunta pessoal mesmo é uma curiosidade minha porque eu vejo nos filmes inclusive isso é como era a convivência dos roqueiros né e aquela galera que os anos 70 é marcado também pela disco music né Dona Summer Barry White tudo mais a gente vê nos filmes os roqueiros queimando os discos do Abba os discos da Gloria Gay e tudo mais hoje os roqueiros e os fãs da disco music são amigos porque eu acho que assim sobrou tão pouca música boa que a gente acabou se abraçando mas na época vocês não se ouviam bem não é verdade rolava uma uma certa rixa me conta só um pouquinho sobre essa situação é verdade olha pra ter uma ideia tu que é do mundo dos DJs havia as tertúlias que na época a tertúlia depois mudou pra pipoca ninguém enfim mas o primeiro nome que eu lembro era a tertúlia e eu lembro muito bem que as mais as mais famosas da época era da da ABB aqui na São Jerônimo e a Moché e e a da Maloca né a Tertúlia da Maloca era uma coisa de doido a Maloca ela se situava ali onde era o cabal ali naquela praça ali né as praças Kennedy ali né tinha uma Maloca enorme ali era uma Maloca mesmo né de palha coberta de palha um negócio bem rústico mesmo aí se apresentava lá uns DJs que eram conhecidos na época o Tarica DJ Tarica né aí tinha o Roselinho do Franco né que eram os caras fodas da época eu acho que deve conhecer eles não é isso então então o o o que eles colocavam ali na época eram músicas pra você dançar solto né não havia ainda disco music isso aí é pré disco music então o que a gente dançava solto era Rolling Stone né dançava lá até o quem não tem colírio usa tudo que tivesse uma batida dançante assim eles aproveitavam pra fazer a festa ali né porque não havia disco music é no máximo tinha é sim sim no máximo tinha uma soul music que era uma batida mais swingada né que era uma música negra que tava chegando junto ali também com Barrabás né o Barrabás era era do caralho ali e chegavam algumas coisas assim se juntando com o rock né a gente pegava as músicas por exemplo do Led Zeppelin que tinha uma batida mais retona que dava pra dançar e colocava ali The Purple né colocavam e enfim era assim que eles faziam porque não tinha uma música específica pra se dançar né então só que isso aí teve um certo tempo né ali anos 75 pra 76 e aí a disco music já começou né a ganhar um espaço né e foi aí que a gente teve uma transição não foi de supetão assim né tanto é que o rock foi dando lugar a soul music né uma batida mais swingada ali né pá o funk que é o funk de verdade não era esse de mentira aí uma batida também que era swingada a gente dançava e nessa transição do rock passando por essa música até chegar na disco music que é aquela atida reta tu tá tu né tu tá tu tá aí é retona já né que era uma coisa específica pra dançar onde a bateria vinha na cara né mas o que era legal é que ainda tinha mas a gente reconheceu isso depois que era legal porque os cantores cantavam de verdade os músicos tocavam né tinha uma orquestra um arranjo né mas na época a gente não reconhecia isso não a gente tinha o Gerisa da disco music era essa porcaria a gente chamava de cocota cocoteiro rapaz sai daí cocota foi bom né é foi bom era foda aí quando quando algumas é aí tinha né aquela coisa as menininhas a gente tava no auge ali querendo começar a ser pegador né moleque pegador e as meninas convidavam a gente pra algumas festas e tal quando chegava lá eles eram pessoas normais que queriam ouvir a disco music também ali né e a gente ia cheio de de LP embaixo de braço de banda de rock né pra tentar colocar lá a gente até conseguia colocar umas coisas mas de repente vinha alguém pá tirava minha mão aquilo gerava né uma revolta saia uma porrada no braço mesmo velho sabe eu lembro de umas porradas assim dentro de uma sala dentro dos quartos rolando assim e ia sair na porrada meu caralho a gente era um pouco radical na época entendeu e a gente tinha até um certo orgulho daquilo nossa roqueiro de caralho ele não pode aceitar tal coisa aquela coisa de moleque né e que depois a gente foi vendo que não era nada daquilo e tal mas havia essa rixa aí mesmo né e aí a disco music dominou né aí começaram a surgir as grandes discotecas mesmo a coisa produzida né com muita luz toda aquela que ganou né umas discotecas aí que ficaram conhecidas aqui em Belém assínos sei lá tinha umas aí enfim aí eles dominaram e aí a gente ficou a gente voltou pro underground que a gente sempre esteve né a gente tava no underground e por um momento o rock veio pra ficar comercial entre aspas porque ele era o que tocava nas discotecas né e aí de repente aí tal o rock ficou um tempinho ali isso era maravilhoso dançar Led Zeppelin dançar um stoner na discoteca era do caralho isso né e tinha parte também da música lenta as baladas dessas bandas aí você ouvia ali né Led Zeppelin porra tocava aquele blues do Led Zeppelin né aí ia tirar a garota pra dançar agarradinho né tocava lá deixa eu ver aqui se eu lembro de alguma coisa tocava lá pôr uma carta e depois chegava e pronto então a gente dançava agarrado nisso entendeu vamos ver isso né isso era lindo tinha umas baladonas mesmo também que era mais balada e era a hora do aço né hora de chegar junto né galera saia dando escotudo velado pra chegar na frente do colega na garota mais bonita né mas ninguém brigava né era só aquele momento então era assim que funcionava na época e realmente como tu falaste teve um momento ali de estremecimento os cocoteiros pra cá e os roqueiros pra lá meu irmão ninguém se mistura porque não dá certo vou passar aqui pra próxima etapa do nosso bate-papo mas eu queria só fazer um comentário que eu acho assim os roqueiros da época reclamavam do lado pop que a disco music trazia e achava aquilo uma caretice uma babaquice mas eu fico pensando você que é um cara da velha guarda que viveu toda essa época eu fico pensando cara mal eles sabiam o quão ruim ainda ia ficar porque a disco music é o filé perto do que a gente tem hoje vamos falar sério é uma frase batida mas ela se encaixa muito bem a gente era feliz e não sabia porque tudo o que foi feito de popular porque tem o mercado tem essa história de tornar algo popular pra ser vendável é isso então dentro desse segmento aí de música dançante a disco music foi o ápice da coisa boa hoje em dia a gente reconhece como eu te falei tinha cantores que cantavam de verdade Dona Summer Laura Gaynor Barry White enfim tinha uns caras que sim Sunshine Band toda aquela banda com todo metal atrás enfim barba coisa muito legal né e aí depois as coisas foram eles foram substituindo os músicos por gravações samples né aí o cara já não tocava mais não tinha mais baterista era uma gravação ali é um sequenciador aí deu o cara do baixo já não era mais o baixo já era um baixo feito um tetratom din-dom 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 aí foram os instrumentos aí e até as vozes foram dando lugares né agora até DJ canta né não nada quanto DJ que saibam cantar mas a vez o cara põe uma voz ali e vai afina de tal modo que ela ela vai se colocando ali quando vê ela tá dentro da música já foi né já passou já foi né então realmente aconteceu isso aí a disco music dos anos 70 foi a melhor coisa que a gente já teve em termos de sons populares dançantes né o que eu lembro assim né porque depois realmente houve uma degradação e hoje em dia tá difícil né tu sabes aí é bem complicado não vou nem entrar nisso aí porque é um assunto que até me chateia me deixa mal eu trabalho com adolescentes eu trabalho com festa jovens também e eu fico poxa dos 10 anos pra cá cara o negócio desandou de uma forma assim que tá complicado tá complicado mas vamos vamos pular isso aí porque senão a gente vai inclusive a gente se identifica muito nesse ponto porque eu vejo muitas coisas que você posta eu me identifico muito contigo nesse ponto aí enfim agora Bala a gente vai entrar eu quero entrar agora nos anos 80 né e começar a falar contigo sobre o teu primeiro disco né aquele lendário disco aí que vocês lançaram consequentemente aquele lendário show também aliás tem dois shows assim que a gente escuta muito falar que foi o do Circo Voador né e tem aquele show da Curuzu também que vocês fizeram acho que 20 mil pessoas se não me engano tinham lá enfim vamos falar como é que começou essa parte profissional do estresse já entrando já gravando disco lá no Rio de Janeiro e tudo mais lá no estúdio como é que foi aquela sensação vocês garotos ali vivendo tudo aquilo e também uma década onde foi conhecida no Brasil como a década do rock né então é bem interessante falar disso aí bom antes da gente chegar na gravação a gente é como quase todas as bandas assim a gente começou tocando cover né então logo no início nossos covers eram mais rock and roll né Stones Beatles né uma coisa mais rock and roll e depois quando a gente começou a conhecer as bandas mais hard rock tipo Led Zeppelin The Purple Black Sabbath né UFO aí nossos covers já ficaram mais pesados né e chegou um momento que a gente sentiu que que era a hora da gente começar a fazer as próprias músicas a gente começou a fazer vários shows durante esse período inicial né então nosso show o primeiro show lembrar essa data eu gosto de falar sempre que foi o primeiro show oficial com nomes já né foi no dia 10 de outubro de 1977 no Teatro São Cristóvão né esse foi o primeiro show que a gente fez chamado Uma Escada para o Céu uma alusão a música do Led Zeppelin Star Wars então esse foi o primeiro show que a gente fez e era convite a gente não tinha ingresso pra vender então a gente deu convite pros amigos aí com as famílias amigos e tal aquela foi a primeira grande reunião de rockers de Belém né pessoas que eram amigos e foram o nosso show e a partir dali todo o show que o Estresse fazia ia chegando daquelas pessoas naquele show trazendo mais amigos mais amigos no Antigril nossos primeiros shows tinham mais 70 pessoas no quarto e quinto show já tinham duas mil pessoas três mil de escola educação física já enchendo e tal e a coisa foi tomando um volume muito grande e nesse inteirinho aí a gente começou a pensar pô a gente tem de de começar a fazer as nossas músicas né porque a gente pode ficar só no couro o tempo todo as pessoas já esperavam da gente pô o Estresse é uma banda que toca bem as músicas dos caras lá de fora o que já era um absurdo ninguém imaginava que uma banda nacional ou muito menos paraense conseguisse reproduzir muito perto da da fidelidade o som dos caras lá fora que era muito difícil tocar ninguém tinha não havia vídeo pra tu assistir o cara como é que o cara fazia na mão não tinha tablatura não tinha né a aula a vídeo aula o que a gente tinha era só o cara na frente da na capa da revista revista Vigo aí tinha uma revista lá aí o cara lá com a pose e tal aí eu abria aí o cara tava com outra pose lá aí tu ficava imaginando o cara né esse cara deve ser foda mesmo essa pose aqui a gente não via nem os caras em movimento entendeu quando quando começaram a chegar os vídeos né dos caras se mexendo cara os caras tão se mexendo cara era uma emoção cara quando chegou o filme rock 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 mesmo né dos primeiros de sempre do Led Zeppelin chegou pra passar ali no cinema era o cinema um, dois e três tinha ali atrás do shopping né do shopping aí desse shopping Pátio Belém tinha três cinemas um do lado do outro acho né lembra ali né e aí 77 isso o filme do Led Zeppelin cara só fazia só fazia entrar negro rapaz no cinema não saia ninguém durante a sessão durante a interrola das sessões aí ficava acumulando e aquilo virou show né a tela lá e o pessoal em pé aquela coisa toda lá e a emoção da gente ver os caras se mexendo ali né então é pra gente chegar até a pensar em fazer música própria a gente tocou um cara de cover por aí né e aquilo nos deu uma certa experiência de como colocar as notas de como ter uma base vocal de melodia vocal e por volta de 78 pra 79 a gente fez as nossas duas primeiras músicas uma delas foi Estresse Encefalodrama e a outra é Mate o réu que na época curiosidade na época era Go to hell porque elas eram em inglês entendeu a gente tinha aquela coisa de rock pauleira é inglês não existia rock pauleira tem tudo a ver com a inglesa e o nosso tecladista Leonardo ele falava bem inglês ele tinha feito intercâmbio cultural ele que trazia pra nós todos os lançamentos do rock pauleira em inglês americano e a gente em tempo provavelmente em tempo real aqui esse material então a gente estava na frente de todo mundo no Brasil praticamente é por isso que o Estresse é precursor porque quando a gente começou a fazer as primeiras músicas a gente estava pau com os caras lá de fora a gente ouvia o Judas Priest o Saxon o próprio Iron Maiden e pensava assim cara o que tem de mais pesado lá fora os caras estão fazendo olha o Judas o Iron o Motorhead então nós temos de ser mais rápidos e mais pesados do que todos eles juntos era aquela coisa de moleque querer ser megalomaníaco e dentro dessa linha de pensamento a gente começou as nossas composições que eram a maioria delas no início eram rápidas pesadas e tinha tudo a ver com o movimento que estava surgindo na Inglaterra que era a New Wave of Bridge Heavy Metal a nova onda do Heavy Metal britânico e aquilo surgindo lá e a gente surgindo aqui no Brasil aqui em Berlim do Pará mas a gente imaginava que dentro do Brasil tinha várias bandas do Sul e Sudeste já fazendo algo parecido a gente não tinha contato o máximo que a gente tinha contato era uma carga que a gente enviava com uma pinta cassete um telefonema era algo assim tão caro que era enviável de você ligar um minuto com uma pessoa e tu ia gastar cem reais equivalente na época então a gente imaginava que tinha os caras de São Paulo e o Rio fazendo algo parecido então bora fazer aqui o nosso som pesado porrada e caralho e tal aí chegou um determinado momento que a gente já tinha tocado em todos os lugares da cidade nos grandes teatros ginásios e a gente pensou cara a gente tem de dar um pulo maior agora vamos dar o nosso pulo vamos partir para gravar o nosso disco e aí a gente compôs oito músicas e a gente se mandou para o Rio de Janeiro para gravar o nosso disco porque tinha um estúdio lá que disse através de comunicação em carta e tal que lá eles saberiam gravar o nosso rock pauleiro mas isso aí é tudo mentira porque eles não sabiam porra nenhum de rock pauleiro não tinha a menor ideia de como gravar um som pesado sabe os caras lá chegaram até a dizer para a gente que a nossa guitarra estava estava com defeito a distorção nossa guitarra está com defeito era o pedal que a gente enfiou ali para soltar a cacete nossa guitarra está com defeito tem que botar ela limpa então até a gente chegar nesse momento do primeiro disco a gente batalhou um bocado nas primeiras músicas juntou uma grana para viajar para o Rio para gravar foi muito caro gravar fazer essa odisseia de sair aqui gravar se hospedar pagar o estúdio que era caríssimo e no final das contas a gente achou a gravação uma grande porcaria a sonoridade não que a gente não tenha tocado direito a gente tocou até direito a gente estava bem ensaiado mas a gente ouviu a gravação aí o cara lá não sabia lidar não sabia lidar com rock pesado então a gente saiu de lá muito decepcionado a gente nem quis a fita master a gente saiu com a fita cassete de lá uma basf 90 daquela de cromo lembra disso e aí a gente trouxe a fita cassete para cá e a gente relutou até que a gente pensou olha a gente já gastou tanto dinheiro com essa gravação vamos fazer mil cópias que era o mínimo que se fazia na época em vinil e a gente juntou mais dinheiro ainda vendeu equipamento é porque é caro fazer uma pressagem também e a gente ficou praticamente praticamente não ficou absolutamente de grana e a gente fez a pressagem mas não tinha a grana para fazer as capas foi aí que entrou um patrocínio absurdo da Pepsi que fez só as capas e botou uma logomarca enorme atrás do nosso disco então ali por isso que tanto é que esse primeiro disco ele é conhecido como o disco da Pepsi então para me alongar muito aí eu vou dar uma parada que eu acho que esse momento aí foi um divisão de águas que a gente lançou o disco que a gente conseguiu lançar esse disco e foi então respondendo a pergunta sobre o show da Curuzu que é um dos shows mais emblemáticos da história então esse disco foi lançado no estádio da Curuzu porque a gente já tinha tocado no ginásio da cidade que era o ginásio da Escola Superior e da Educação Física já tinha lotado o ginásio e a gente sempre achava que deveria dar um passo maior que as pernas então o que a gente vai fazer agora nos resta tocar no estádio era um absurdo aquilo para a gente tocar no estádio nem um artista paraense tinha feito aquilo ainda ainda mais com um som alternativo totalmente alternativo que era o Paulo Leira gostei de frisar para o Paulo Leira porque ainda não havia nome Heavy e foi que a gente conseguiu colocar 20 mil pessoas nesse dia no dia 13 de novembro de 1982 acho que foi um recorde de público para um artista paense fazendo um show autoral a gente não estava lá para tocar cover não tocamos nenhum cover tocamos nossas músicas e fizemos uma puta do evento que entrou para a história sensacional meu amigo sensacional e aí vocês continuaram veio o outro disco que é a Flor Atômica sim eu quero que tu me faça agora um breve resumo até chegar na Flor Atômica e também aquela parte onde vocês meio que ficaram decepcionados e tudo mais aí seguiram cada um para o rumo faz um resumo para a gente dessa fase para a gente chegar nesse ponto e aí e aí O que é isso?